Acontece na comarca de Sorriso o mutirão do júri popular. Vários crimes que marcaram a história do município, dentre eles, nesta quinta-feira, está sendo julgado Hugo Gabriel, acusado de matar apauladas e tijoladas Tayroni Barbosa, em maio de 2018, no residencial Mário Reiter. O crime foi cometido na época por conta de uma dívida de R$ 100. A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso atuou em defesa do réu. Segundo Claudete, gestora judiciária, passam pelo júri processos que vieram da Corregedoria há algum tempo e precisam ser sentenciados. Começou segunda-feira, até hoje a gente já teve quatro júris, amanhã teremos mais um dessa semana, semana que vem a gente prossegue, de segunda até sexta também são mais cinco júris, e depois no mês de julho, de 1º a 5 de julho, a gente tem mais cinco júris. Então é um mutirão de júris que está acontecendo, vindo da Corregedoria para dar baixa nos processos que estão aguardando há algum tempo já. São crimes que aconteceram há algum tempo, há alguns anos, e que marcaram a história de Sorriso, inclusive o de hoje. Um rapaz que na época, em 2018, matou apauladas, o filho de um policial aqui em Sorriso. E isso, o de hoje foi esse, o filho do policial militar, que por conta de 100 reais tirou a vida de outro. Foi condenado a uma pena de 14 anos, de reclusão em regime inicialmente fechado, mas ele tem o direito de recorrer em liberdade. Inclusive, a própria defesa já ingressou com recurso, então até não julgar o recurso ele não será preso. Um defensor público irá recorrer a favor de Gabriel. Hoje, o réu foi representado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, e teve o julgamento e houve a decisão, teve a defesa dele, teve a acusação e a defesa, e saiu a sentença, a sentença do réu pela condenação, e agora vamos recorrer, vamos ao tribunal, tribunal de justiça, e por enquanto o réu responderá em liberdade. Na ocasião, o réu participou do júri através de vídeo? Sim, ele não pôde participar presencialmente, ele participou através de vídeo e teve seu direito de defesa resguardado. Ainda não há data marcada para o julgamento. Não tem previsão, a gente só sabe que vamos recorrer, já interpôs o recurso ali, vai para as razões de apelação e depois para o tribunal de justiça. Na ocasião, ele encontra-se preso ou não? Não, ele já foi preso por esses autos, passou quatro anos preso, e respondendo em liberdade. Por enquanto, está respondendo em liberdade.